Na Avenida Dário Grossa, em Caratinga, um ciclista de 52 anos, ele morreu após um acidente. Sebastião Custódio foi atingido por uma moto. Ele foi socorrido em estado grave e levado pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Foi levado ao Cazu, o Hospital Irmã Denisa. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu o condutor da moto. Sofreu uma fratura e escoriações nos braços. Ele foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. No caso anterior, a gente falou de uma colisão envolvendo uma carreta. Nesse caso, um ciclista e uma motocicleta. É pior para o ciclista. O veículo menor sempre leva a pior nesses casos, infelizmente.